Vamos agora conversar, Conexão Antigamente a gente chamava de terapias alternativas Você é a professora das práticas integrativas Então vamos explicar o que são as práticas integrativas que o SUS incorporou Essas práticas integrativas foram incorporadas no SUS em 2006 Foram 5 delas e depois em 2018 outras 24 práticas foram incorporadas Elas sempre existiram em todas as comunidades, em todas as culturas Algumas são práticas integrativas, algumas são sistemas médicos complexos Como a homeopatia e a acupuntura também Então pertence a uma cultura, como a acupuntura, um exemplo Pertence a medicina tradicional chinesa, é um sistema médico complexo E isso foi incorporado ao SUS para dar a possibilidade de promoção da saúde De um atendimento mais eficaz com tecnologia segura Que tudo é comprovado, a segurança E o povo, a população de modo geral tinha acesso a algumas com plantas medicinais Mas algumas não Então a partir do momento que o SUS passou a oferecer, facilitou o acesso Então hoje tem O SUS então oferece também plantas medicinais e tratamento à base de ervas Sim, são 29 práticas integrativas hoje incorporadas ao SUS Mas como é que funciona? A pessoa está, sei lá, está com problema no fígado Ou está com problema no estâmbago Ou sei lá, alguma coisa, dor de enxaqueca Ela vai no SUS, vai no postinho E aí eu falo assim, eu estou com dor no estâmbago Como é que ela vai ter acesso a essa prática? Ela que vai dizer assim, mas eu não quero ser tratada pelo alopata Ou alguma coisa assim Como é que funciona? A primeira prática integrativa, ela não substitui um tratamento convencional Ela é integrativa, mas ela vem como um acréscimo Aí qual que é a porta de entrada do sistema de saúde brasileiro? É a atenção básica, que são as estratégias de saúde da família As unidades básicas de saúde Os postinhos Os postinhos, por aí que começa Então a pessoa faz a consulta com o clínico daquela unidade E o clínico é que vai encaminhar conforme tenha a disponibilidade Naquele local ou naquele município Itajubá, por exemplo, tem várias unidades de saúde Que tem disponível prática integrativa E cada unidade dispõe alguma ou uma diferente da outra Então o encaminhamento é feito conforme a disponibilidade E conforme a necessidade daquele cliente Isso pelo SUS Mas quem faz esse diagnóstico? É o médico do postinho? Ele sabe diagnosticar as práticas em cima das alternativas? A prática integrativa é oferecida Mas não temos um raciocínio Tipo o raciocínio da nossa medicina Que é vamos fazer um diagnóstico e vamos escolher um tratamento Não é por esse caminho A prática integrativa é um atendimento holístico Integral da pessoa Então você não parte desse princípio Você tem um problema Essa é tal prática mais indicada A opção que se tem hoje é Vamos fazer um atendimento integral Começando por aquilo que está disponível E às vezes a pessoa pode optar por algum que não tenha no SUS Aí a gente chama de prática complementar De fato Porque não vai ser ali naquele local Então a pessoa pode chegar Ou então a pessoa pode chegar lá no postinho Tá nervosa Fala assim Eu quero um... Você tem aí, sei lá Chá de maracujá? Pode fazer isso? Pode chegar se aquela... Por exemplo, aqui Tejubá tem a unidade que trabalha com planta medicinal Sim Aí ela pode chegar e pedir a planta Não aquela Ou ela vai... Pois é, aí que tá Ou ela vai dizer Eu perdi o sono Qual chá que vocês têm pra isso? É Vai assim A unidade vai trabalhar com determinadas plantas Que tenha disponível naquele local Naquela região Não são todas as plantas que estão disponíveis Não são todas que estão processadas Pra consumo naquele momento E o profissional tem que estar preparado Pra saber qual a planta melhor Tá? E qual a dose Porque o importante não é só a planta em si É saber a dose A forma de uso correto E não só confiar só na planta Porque o que a prática integrativa pretende? Que a pessoa seja atendida como um todo Se ela chegou ali com uma dor de cabeça Uma dor de estômago O que a gente vai buscar como terapeuta? O que está por trás daquela dor de cabeça? Pode ser um estresse Pode ser uma outra doença Que tem que ser diagnosticada Pode ser uma falta de atividade física Tantos outros problemas Perfeito Perfeito Mas aí eu volto a pergunta O médico do postinho vai fazer isso? Ou ele vai chegar Não, toma uma cibalena Toma café aspirina Estou falando remédio que acho que nem existe mais Sim Café aspirina Toma um É, cibalena não existe mesmo não Bom Estava tocando dor de barriga Toma enterovioforme que também não existe mais né Já está proibido há muitos anos É, não tem mais não Mas não é assim que funciona num postinho de saúde Ou ele vai falar Não, vamos descobrir aí a origem É, o médico ele é formado Pra atender uma necessidade do paciente Certo Como, eu não sou médica Mas qual é o primeiro procedimento? Primeiro, descartar uma doença física Certo Tá, uma coisa que tem que ser tratada ali de imediato E aí, oferecer as práticas integrativas Porque hoje a demanda pela prática integrativa Tá em cima de ansiedade Depressão Problemas assim de pele Coisas mais assim crônicas Que não vai se resolver assim Com um tratamento que vai acabar se tornando crônico Como o uso de analgésico Você colocou três problemas aí Que vem direto da psique humana né É Que começa dentro da cabeça Tem vínculo Tem vínculo Tem pessoas que começam a se coçar Nem sabem né Fibromiogia né Fibromiogia não é isso também? A fibromiogia não Ela tem um fundo orgânico Tem? Tem sim Mas tem tratamento como acupuntura Que vai aliviar os sintomas Tá Tem florais que vão aliviar os sintomas Você agora falou outra coisa importante Então Aqui ó O Marcos tá perguntando Erva-cidreira é bom ou não? Olha A erva-cidreira é uma planta fantástica Tá Ela tem muitas indicações Agora depende É bom pra quê? Não Ele pergunta se deve ser pra dormir né Ela pode ser utilizada sim Só que quando você pensa numa planta Você não fala só da planta e pra que ela serve Você tem que ver aquele contexto da pessoa Tá A erva-cidreira é boa Mas vai ter momentos em contexto Que você vai acabar falando pra pessoa Use uma outra que é mais adequada Maravilha O O Bom já perguntaram aqui Chá de quebra-pedra O chá de quebra-pedra Ele é popularmente utilizado Pra pedras e os rins É uma cultura popular Toda vez que a gente trabalha com plantas medicinais A gente não pode deixar De consultar e ter sempre em mente A farmacopéia brasileira Tá Que é ali que estão as reais indicações do uso Com segurança e eficácia Porque se você está trabalhando numa unidade de saúde Você valoriza o conhecimento popular Mas você não pode se distanciar Daquilo que é o científico e comprovado Você tem que casar as duas coisas Mas e aí O quebra-pedra funciona? Pode utilizar Pode utilizar Agora uma das coisas que vai te ajudar ali Também Pra quem tem problema de rins É a água do chão A água É a água E a dieta né Eu tenho um amigo que é médico Que fala isso Que vai resolver a água que está no chá Pode tomar um chá a vontade Se tu faz nove litros por dia Vai ficar bom A pedra sai do rins Isso tem muitas plantas úteis Mas ali no caso a água também ajuda Esses tratamentos são de graça? Sim Todos do SUS são gratuitos Agora por que que você trouxe esse tema pra cá? A faculdade Venceslau Braz Ela tem isso como disciplina né Dos alunos que frequentam a faculdade É uma disciplina Eles cursam essa matéria durante a graduação E pra depois mais tarde Se tornar assim um Vamos dizer um prescritor Um terapeuta Ele vai fazer como exigência do nosso conselho de classe A especialização Tá? Ele pode atender a comunidade Valorizando a cultura popular Mas com a Pra prescrever Tem que ter a especialização Então 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 Uma pessoa Um aluno Ou ex-aluno Formado na faculdade Venceslau Braz Já tem essa disciplina Ele pode indicar Não Nós não trabalhamos com indicação Ele pode dar a sugestão Sim Por exemplo Chá de quebra-perna Faz bem Ele vai Não Toma Sim Pode indicar Mas ele tem que conhecer a planta Primeiro Consultar a farmacopéia E Uma coisa muito básica pra nós Nunca desvalorizar a cultura popular Porque a população já tem esse conhecimento Eles sabem disso Muito, muito antes da gente existir Agora Essa prática só pode ser exercida por médico? Não, não Depende da prática integrativa Florais É um terapeuta Né Não necessário um médico? Não, não Uma pessoa Uma pessoa de enfermagem da FWB Pode? Pode Com a especialização exigida pelo Corém Na carga horária que o Corém exige Ok Pode ser veterinário Pode ser farmacêutico Não é exclusivo da área médica Maravilha Olha Moringa Oleífera Diz que é milagroso Tá sendo Tá sendo muito pesquisada Muito divulgada Né E está sendo estudada Tá É Um conselho que a gente tem que dar pra população É na hora de comprar a planta É Comprar aquilo que consegue identificar Ou Comprar numa farmácia Porque se comprar uma planta Sem saber de fato identificar Pode estar correndo risco de comprar uma coisa que não é a planta de fato Entendi Né E se trabalhar com plantas medicinais Tem isso Às vezes você chega num lugar que está vendendo Tudo pacotinho Já Prontinho Prontinho Mas você não conheceu Você não viu Então quem Quem vende Tem que estar ali dentro dos padrões da venda Maravilha Né Ali Quem quiser mais informação sobre isso Pode ter Pode Fica à vontade No telefone da faculdade Que é 3622-0930 0930 Aí chama a professora Neali Machado É Eu trabalho lá Nós trabalhamos com as práticas integrativas Tanto quanto o IESAI Né Também Também O Instituto IESAI oferece Onde você trabalha também É Lá 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 Vai encaminhar direitinho Mas vê na sua área também A sua estratégia da família Que muitos de Itajubá oferecem Isso É verdade É verdade É Não será questão de contratar fitoterapeutas Olha O O farmacêutico Normalmente O farmacêutico do SUS Ele tem a formação Obrigado Edmar É Ele tem essa formação na fitoterapia Tá Então quando se trabalha com plantas medicinais Numa unidade de saúde da família O farmacêutico tá sabendo qual é a planta Tá sabendo a dosagem Ele tá por trás Ele não tá assim deixando A coisa não tá rodando É bem diferente Se a gente tá Fazer uma roda de conversa da população Trocar ideia sobre plantas Sim E você chegar e prescrever E dar a mão de um cliente Uma planta Aí o farmacêutico tá a par Nelly Valeu Obrigadíssimo por ter vindo Excelente te ver Sempre uma boa conversa Até breve Muito obrigada Obrigada ouvinte Até breve Vamos fazer uma série depois De aplicações terapêuticas Vamos que vamos Essa é a professora Neale Machado Da professora de práticas integrativas Da faculdade Vence a Laubraz Participando do nosso programa Aqui nas ondas da panorama Tchau Tchau Obrigado.